Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser de favoritos dos últimos tempos. E sério, eu tenho uma caixa tão recheada aqui que as coisas estão saindo pra fora. Então antes de mostrar todos esses produtos, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixarem uma chuva de joinhas, porque isso me ajuda demais. E também pra me acompanhar lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, é aqui onde eu vou fazendo Insta Stories, vou mostrando um pouquinho desses produtos que eu uso no meu dia a dia. Enfim, me acompanhem sempre por lá pra não perder mais nada, combinado? Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Confesso que eu tô meio perdida, não sei por onde começar, não vai ter uma ordem de tipo favoritaço pra menos, sabe? Vai ser uma ordem aleatória mesmo. Começando aqui com essa magia de unicórnio da Colos, que sério, eu não consigo mais viver sem ele, gente. É um serum que ele promete aprimoramento da pele, que ele é altamente rico em extratos naturais. E tem um cheiro maravilhoso, fora que é de unicórnio, né? Vocês sabem que eu sou a louca, não dá nem pra ver que eu sou a louca dos unicórnios. Então esse produtinho tem sido o meu favorito, eu gosto assim da refrescância que ele dá na pele e eu também gosto que pra mim eu senti diferença sim na maquiagem, senti que fica mais grudadinho na pele, que dura mais tempo. Próximo item é assim um combo, tá? Mas é uma marca que eu gosto de uma coisa, tipo assim, dos iluminadores da Miss Rose. Tem várias coletinhas aqui porque sinceramente eu acho que cada uma tem o seu diferencial. Eu amo todas, que vocês não têm noção. Elas são cerca de 6 até 8 dólares lá no Paraguai, tá? E, meu, são super, super, super pigmentadas. Como eu não vou conseguir mostrar uma a uma pra vocês nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um que eu fiz com a Incredibaby, gente. E ela mostrou todas as minhas paletinhas detalhadamente pra vocês por lá, tá? Então vai estar aqui embaixo no box de informações. Outra paletinha que eu sou apaixonada é essa daqui da Ruby Rose, que é a Cheek Flush. Ela vem com blush, iluminador e bronzer. E, meu, eu amo ela demais. Tem umas cores, assim, bem doidas de blush, confesso. Mas eu acabei gostando muito. Claro que também dá pra usar de sombra, né? Tipo esse rosinha aqui, rosinha chiclete. Acho que fica lindo também no olho. Outra paletinha de pele que eu amo de paixão é essa daqui da Fenza. Essa, na verdade, eu peguei do estoque, porque eu tenho uma que eu uso tanto... É a mesma, tá? Que eu uso tanto que o fundinho já tá inteiro aparecendo, sabe? Ela já tá, assim, no restinho da vida dela. Ela já tá, assim, no restinho da vida dela, porque eu uso demais. Essa paleta aqui da Fenza, que ela tem blush, pó compacto, bronzer e também um iluminador. Mas o que eu mais gosto de usar nela é o bronzer e o blush. Eu achei que esses dois tons ficaram perfeitos pra mim, então eu não largo mais. E na 25 de março é super baratinha, no máximo explodindo 15 reais. De base, eu tenho gostado de usar essa daqui da Dalla Makeup. Se eu não me engano, essa é a versão nova, porque você aperta e ela é mais moussezinha, sabe? Eu tenho gostado bastante dela. Ela promete ser matte, oil-free e de alta cobertura. Eu realmente senti que ela é matte, eu realmente senti que ela tem alta cobertura. Só esse oil-free, assim, que ao longo do dia eu sinto que ela vai pegando um pouquinho, assim, nos pontos, né, mais oleosos da pele. Tipo, aqui no cantinho do nariz, na testa e no queixo. Mas, gente, eu assento com pó e ela dura super em mim, então eu tenho amado. Fora que na 25 de março é tipo 6, 7 reais no máximo. Então vale super a pena. De corretivo, eu tenho gostado super desse daqui, que é da marca Pink Color, que na verdade é uma loja da 25 de março, que fez um corretivo. Sim, muito doido, né? E ele promete alta cobertura, mas o que eu mais gostei nele é que ele super ilumina. E também é bem baratinho, tipo, no máximo 10, 12 reais. De pó facial, eu tenho gostado muito desse da Veridica It. Ele é o Face Powder Translucent, Luminous Night, tá? E ele é muito sequinho, eu acho que assenta super a base, ainda mais ao longo do dia, sabe, que a base já tá pegando. Eu acho que ele super assenta, então tenho amado usar. De paleta, eu tenho gostado bastante de duas. Essa é a Be Velvet, da Ruby Rose. Ela vem com 18 cores de sombras e um primer. E eu confesso que eu achei que as cores mattes são bem, assim, boas, viu? Pelo menos os marronzinhos, que são os tons que eu mais uso, eu tenho gostado bastante. Olha, aqui eu fiz um swatch de leve e eu achei super pigmentada. Outra paletinha que eu recebi recente, mas eu já não consigo parar de usar, é essa da Fenza, que é da linha New York. Ela vem com 24 cores de sombras e eu achei que elas são macias e também super pigmentadas. Olha só, esse preto é bem poderoso. De máscara de cílios, eu tenho gostado bastante de usar essas duas da Ruby Rose. Eu uso meio que um combinho, tá? Que é essas novas que tem embalagem emborrachada, sabe? Eu tenho gostado bastante. Elas custam cerca de R$10,00 lá na 25 de março. São muito, muito boas. De batom eu tenho gostado muito de usar esses da Max Love. Eu acho que eles são super fininhos e não incomodam os lábios, sabe? O preço também é bem legal, é cerca de R$13,00 lá na 25 de março, até uns R$14,00 no máximo. E essa cor que eu tenho amado usar é a número 84. Olha só, é um nude muito bonito. Aqui também tem uma caneta delineadora que eu tenho amado usar, sério. Até sempre que eu vou na 25 de março e encontro ela, eu conto pra vocês que ela é muito incrível, né? Que é a Aqua da Louis Anson. A minha já saiu até o novo de tanto que eu usei. Pra quem tem dificuldade pra fazer aquele delineado gatinho, ela salva vidas. Sério. Pra as madeixas, agora que eu fiquei loira, né? Eu tenho amado usar esse kit aqui da Realize. É o Violet Premium. Eu gosto de usar quando eu acho que a cor tá ficando com aquele amarelado feio, sabe? Aí eu já entro no banho e já me socorro esse kit. Então aqui tem o shampoo, o condicionador, a máscara de tratamento. Que todos eles são bem violetas. Olha isso. E a máscara ainda é daquelas bem densas e muito cheirosa. Do jeito que eu gosto. E nesse kit vem também aqui esse fluido reparador, que é o Dry Touch e Cero. Ele é muito incrível. Eu não tiro ele da bolsa, eu tenho dois. Então tem um que anda comigo pra tudo quanto é lado e um que eu deixo em casa. E eu tenho amado usar, porque ele é super fininho. Ele não pesa no cabelo, sabe? Então não fica com aquele aspecto gosmento. E pra finalizar, esse Body Splash da Victoria's Secret, eu ganhei de uma amiga minha, a Bibs. E sério, eu tô apaixonada por ele. Eu já usei tanto, eu ganhei no começo do ano. Mas eu já usei tanto, 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 que ele já tá menos da metade. E esse é do cheirinho Beach Bloom. É muito maravilhoso. Eu preciso achar outro pra deixar de estoque, porque o meu já tá, tipo, coitado. Não vai durar muito mais. Finalmente minha caixa tá vazia, né? Eu mostrei pra vocês a maioria dos meus produtos favoritos. Gente, se eu fosse colocar todos os meus favoritos dos últimos tempos, a gente ia ficar, tipo, até amanhã aqui, entendeu? Não ia dar muito certo. Então eu peguei a maioria, assim, dos meus produtos que eu mais tenho usado nos últimos tempos e tenho amado. E eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Ah, me conta aqui embaixo nos comentários qual desses produtos você roubaria de mim ou qual deles você já testou e tomem a mão. Tchau. 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 Tchau.